Olá amigo, lá amiga, estamos aqui no mercado fazendo as comprinhas para o almoço de domingo Aguardando lá, chegar o momento de pegar a carninha Pergou para a carninha, quanto quilo? Quanto quilo? Você que vai lá? Você que está pagando? Não vai lá Comprando um contra filézinho Como você viu? Apoio 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 Bora comprar mais coisinha Com o almoço de domingo Do família A minha sogra vai lá do sítio e vai almoçar conosco Dê seu like Se inscreva no canal TV Esperança do Paraná Rumo a mil inscritos Não é aqui, Jofi Não é aqui, Jofi Oi, oi Dá tchau Dá jóia Na captura deu um pão de alho Ó, tem para escolher Escolheu? Um pastel Um pastel de... Três desses? Três desses, é da boa Apoio Vai fazer aquela churrasquinha Vai fazer aquela churrasquinha Vou pegar o limãozinho Manga da manga, Sô? Manga até nem calma Não Vai comprar mangas, Sô? Não Limãozinho, para fazer aquela limandada suíça Mas tem que comprar De tudo pegar? Um abraço para todos que seguem O canal TV Esperança do Paraná Fazendo uma comprinha aqui no mercado Dá seu like Se inscreva no canal Deixe seus comentários Um abraço, até o próximo vídeo Se Deus quiser, tchau 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 Tchau